Graça e Pai da Paz da Jesus Cristo Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Ministério LC21 Que me cedeu gentilmente que eu pudesse usar os hinos musical O Tesouro Escondido, desde já Agradecer ao pastor Arthur Filho e sua esposa Renata Que o Senhor venha a abençoar o Ministério dos Irmãos em nome de Jesus Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos Dar um toque no sininho para receber notificações diárias A nossa mesa de hoje fica em Romanos capítulo 8, versículo 36 Que diz, glória a Deus, aleluia Porque estou certo que nem a morte Desculpa Como está escrito Por amor de ti somos entregues a morte todo dia Fomos reputados como ovelhas para o matadouro Então é Romanos 8, versículo 36 que eu acabei de ler Bom As adversidades alistadas pelo apóstolo dos versículos Aleluia De 35 e 36 Tem sido experimentado pelo povo de Deus Através dos tempos Nenhum cristão deve estranhar o fato de experimentar as adversidades Perseguição, fome, pobreza ou perigo Aflições e calamidades não significam de certo Que Deus nos abandonou Nem que deixamos de nos amar Pelo contrário Aleluia Nosso sofrimento como cristãos Aleluia A abrir-nos a o caminho pelo qual Experimentaremos mais o amor e o consolo de Deus Paulo nos garante Paulo nos garante que venceremos em todas as adversidades E que seremos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo E é verdade Nós somos mais do que vencedores As lutas só vêm para nos fortalecer a cada dia mais Porque Deus nos fortalece em meio às batalhas Creia somente em Jesus Cristo Peça socorro a somente em Jesus Cristo O Salmo de Sábio falou Aleluia Elevo meus olhos para os montes De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Então que você venha pedir o socorro Nas suas adversidades A Jesus Cristo Porque Ele só dá aquilo A qual possamos suportar Então se você está passando por alguma dificuldade Você pode ter certeza Que Deus é só daquilo que você possa suportar E que lá na frente Você vai estar cantando o hino da vitória Em nome de Jesus E eu creio nisso Porque eu já passei por várias adversidades Tenho passado Mas o Senhor tem me sustentado E me colocado de pé E Ele vai te colocar de pé também Em nome de Jesus Que o Senhor venha te abençoar Neste dia A que a graça e a paz do Senhor estejam com todos Em nome de Jesus Que o Senhor venha trazer a cura A libertação O renovo Tudo o que o seu coração deseja Que a graça e a paz estejam com todos Amém E glória a Deus Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos